Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs quanto os apoiadores do Apoia.se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. Diretora, a última vez que me deram um carrinho numa quadra de futsal, eu abri 5 pontos no queixo. Se tu me fizer isso, eu não levanto desnorteado de novo, não. Eu levanto de quebrando a porrada. Eu sou contra a violência. Se tu me der um carrinho numa quadra de futsal, eu te quebro na porrada. Porra, tu tá maluca? Eu não vou levar legal. Eu não vou levar legal. Eu, nossa. Moleque, eu tava no meu dia de Messi. Eu driblei 3. Eu driblei 3. 3. Veio um gordinho de 9 anos. Tá ligado? Saiu de goleiro de carrinho de futsal. Ele pegou a minha perna. Eu fui assim. PÁ! No chão. Eu abri uma xereca no meu queixo. Tu caiu da cama e acordou? Cara, eu só não vou raspar o meu queixo pra você ver a falha gigante que tem aqui na minha barba. 100 reais do Pix. Se tu me der 100 reais agora, eu raspo minha barba. Agora. Pode, pode donatar. Tô... 100 reais agora! Um carrinho pro cabelo? Cara, se me derem 1.000 reais agora... Cara, se me derem 1.000 reais agora... 1.000 reais agora! Eu, eu, eu... Eu, eu viro um... Um cotoco. Eu raspo até a sobrancelha. Caralho, velho. Uma pessoa no Discord tava vendendo um fotocard que... Eu quero a barba. De coito ou 100 reais. Eu quero a barba. Ah, cara. Cavanha? 100 reais é pouco, né? Parando assim pra dar uma analisada? E aí? E esse... E esse cavanhar que eu tenho? Pega o boné de... De... Votorista de caminhão, né? Ah, e o Iago sempre disse que eu não sei fazer dinheiro, tá ligado? Eu devia ter pedido mais. Falta só 995 reais. Dando do ou 5 reais. Cara, 500 contra o rato pra cabeça, hein? 35 reais. Não se fala mais nisso. 500 contra. O dinheiro corrompe as pessoas? Que isso, gente? Mas pra onde que a gente tá indo? A gente tem que fechar o acordo aqui. Não seria muito foda se eu tirasse o óculos e a barba saísse assim? Fala. 100 reais eu tiro a barba. Aí eu tirava o óculos assim e a barba saía, tá ligado? Tipo, não seria muito foda? Não seria foda, sei lá, se eu desligasse um filtro? Não seria? Não seria? Cara, mais 400 reais eu raspo a cabeça, hein? Mais 400 reais eu raspo a cabeça, hein? Não, mil reais pra cabeça é muito, velho. Mais 400 reais eu raspo a cabeça, hein? Cara, que isso? Tá vindo dinheiro, hein? Meseate doou 100 reais. O dinheiro corrompe as pessoas. Mais 300 reais. Você não tá sabendo fazer dinheiro? É, a Lucky Capitalism é você, né? Isso aqui eu nunca fiz. Caralho? Caralho! 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 Vocês gostaram? Eu tenho esse bigode? Seu Madruga? Pô, vou ter que raspar a cabeça mesmo, cara. Pô, fazer dinheiro na internet é uma merda, né? Tipo, a gente se dedica pra caralho. Tá ligado? A gente se dedica pra caralho. E tipo... Caralho! Ó, quando a Cocona raspou o cabelo, ela foi aplaudida por ser artista. Eu vou ser aplaudido por ser ridículo? Pô, aqui a gente vai que nem... Que nem o bigode. Aqui a gente pode testar penteados diferentes, não? Quais opções a gente tem? Eu queria o Moicano. Só que o Moicano, ele não cabe no mesmo do Ronaldo Fenômeno. Então aqui a gente tem que assumir uma escolha. Ou você vira o Ronaldo Fenômeno, ou você vai ter o Moicano. Pode ser o Moicano, tipo do Avatar, né? É tipo... Ronaldo Fenômeno. É, o calvão de cria, ele abole o Ronaldo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Calvão de cria? Calvão? E se nunca mais crescer? Cara, minha mãe vai me deserdar. Cara, meu Deus do céu. Tá tudo falhado? Tá? Meu Deus do céu, cara. Inacreditável. Cara, isso é... Cara, isso tá horroroso. Tá ligado? É, descobri como é a minha cabeça, né? Nunca tinha visto. Aí, essa é a hora de você donatar se você gostou do conteúdo, né? Olha que conteúdo, né? Se react no conteúdo, isso aqui é conteúdo pra você? Isso aqui é conteúdo pra você? Não seria justo o tema não ganhar dinheiro em cima disso? Tipo assim... Não parece absurdo, tipo, ele ganhar 15% em cima disso? Pra vocês? Tipo assim, fui eu que raspei o cabelo, tá ligado? Cinquantão pra colocar o cabelo de volta? Tolfo doou 50 reais. Cinquantão pra colocar o cabelo de volta. Ah, foi, né? Ah, chega. Chega. Mãe! Mãe! Eu fiz algo absurdo, tu tem? Ela não responde, chat. Mãe! Eu raspei a minha cabeça. Mãe! 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 Tá! A Mãe! Tá! É! Ah, não tá legal Eu sou uma daquelas pessoas que fica bonito, careca Tipo a de SJ Mais um K pra raspar a sobrancelha? Então, cara Ó, não vou mentir A sobrancelha me preocupa, mano Não é melhor a gente parar por aqui? Pô, é muito dinheiro, gente É muito dinheiro Não, não, vamos falar de verdade agora Eu não tô triste Eu tô Minha única preocupação agora é minha mãe ficar muito triste comigo De verdade Mas apesar de tá feio Isso não ser confortável Eu Pô, é muito dinheiro Tá maluco, gente Cara, se tu pudesse raspar a cabeça todo mês E ganhar 696 reais Tu rasparia? Pô Eu acho que rasparia Todo mês Porra Caralho, a gente tá perdendo a noção do dinheiro aqui, não? Mas tu vai ganhar todo mês? Não Eu tô falando que eu repetiria o ato Tá ligado? É muito dinheiro, gente Pô, me desculpa Eu tenho que Eu podia ficar de Por mais 500 reais Eu raspo Pô, gente É muito dinheiro É muito dinheiro, pô Então bora mês que vem Nunca mais eu faço isso na minha vida Uma questão de amor próprio, né? Não, vamos lá Quiz com o dólar Jay-Z Pô, foda que ela é mulher, né mãe? Não é foda Mãe Mãe Um quiz, beleza? Eu tô em live Tranquilo? Um quiz Um quiz Uma pergunta e resposta Tranquilo? Por quanto dinheiro você rasparia a cabeça? Não Nenhum Um milhão de reais você raspa a cabeça? Fala, tremeu Um milhão de reais Tu não raspa a cabeça? Não existe um milhão de reais, mãe Não, não, não Mas essa é a questão Um milhão de reais A gente tá começando com É uma situação hipotética Entendeu? Eu tava falando aqui pro pessoal Minha maior preocupação Era tipo assim Pô, se meu filho raspou a cabeça Agora na live Daqui a pouco ele tá pelado na live Isso não vai acontecer Tudo bem? Forra Isso não vai acontecer Mas tipo Se alguém Te oferecesse Um milhão Tu raspava a cabeça? Não sei não, mãe É tipo assim É uma questão de tipo Pegar e largar Um milhão, pô Resolve toda a sua vida Um milhão Tu raspa a cabeça? Ela falou assim Sim Quinhentos mil, mãe Quinhentos mil Tu raspa a cabeça? Sim 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 Cem mil reais Cem mil reais é muito Não dá pra comprar um apartamento Mas é muito Tu raspa a cabeça? Não Cem mil já é Você já acha pouco Cem mil reais? Já acha pouco? Tá bem, mãe Aonde tá vindo esse dinheiro? Sabe? Cem mil a pouco, hein? Cem mil a pouco E o que tu acha do teu filho Que raspou a cabeça por 700 reais? Não sabe? Você fica triste ou feliz com essa decisão? Então você tá triste Felícia não ficou Então você tá triste Vou te dar um pouco de paz Ela tá suspirando o fundo Ela vai ficar um pouco Obrigado Obrigado pela participação, Ana Gézia Tamo juntos É É isso É isso É isso Deu pra entender o que ela falou? É melhor É melhor tomar uma ducha, né? Não? É melhor tomar uma ducha agora, não? Não? Caralho, show Tu saiu do canal antes disso Otário Puta que pariu Olha lá Perdeu Perdeu Pô, gente Não, não Agora com vocês Agora com vocês Não, de verdade De verdade De verdade De verdade De verdade 700 reais É muito dinheiro Não? Ficou muito bom Aí tu tá mentindo Aí tu tá mentindo 700 reais É muito dinheiro Tá ligado? Pior que ficou legal Te deixou com cara de 25 Eu não vou nem perguntar Quanto tu acha que eu tinha Antes Pô, que isso? Cara de 25 Eu pareço um vilão ruim De, sei lá Um desenho animado Porra Feio pra caralho 10 conto? Erôn Duou 10 reais Chegar Nos 700 Então Chegou? 705 Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Erôn Eu achei que ficou legal Genuinamente Feliz eu não tô Já diria Dona Jay-Z Feliz eu não tô Né? Mas repito 700 reais É muito dinheiro Eu faria isso Em qualquer dia Fiat Dia Ele Ande